Minha grandeza Minha grandeza cantável Meu irmão, minha mulher Que sonhos no sonho dos mais perigosos Meu irmão, minha mulher, me dê a mão Eu não sei de muito não, eu não trago a solução Minha grandeza Minha grandeza cantável Minha grandeza Com a clareza de erasmo listando a mão Minha grandeza 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 Minha grandeza